Vídeo de hoje, a gente vai começar a série Discos Comentados E aí eu escolhi o Revenge do Kiss, que é um dos meus discos preferidos do Kiss, pra gente começar Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal ainda, cara, vou pedir pra você se inscrever Pra você que tá retornando, pra você que já é um inscrito, que tá sempre comentando Tá sempre curtindo aí o Rods Online, cara, ó, tamo junto, muito obrigado Galera, hoje a gente vai começar aí com um novo quadro, digamos assim, né? Disco Comentado, eu escolhi o Revenge do Kiss, que é um dos meus discos preferidos E aí se der certo, a gente vai fazendo outros aí E aí mais uma vez eu vou pedir a colaboração de todos Pra vocês colocarem aí nos comentários o que você acha do Disco Revenge Pra vocês colocarem sugestões também E pra vocês dizerem aí o que vocês acharam aí desse novo quadro, né? Se vocês curtiram, pra gente poder continuar fazendo outros, beleza? Bom galera, acho que o vídeo vai ser meio curtinho Porque eu não vou fazer toda a discografia do Kiss Não vou ficar comentando aí álbum por álbum Vou escolher um de cada vez pra gente ver como é que vai funcionar Bom, Revenge, que foi lançado no dia 19 de maio de 1992 E aí teve várias curiosidades aí envolvendo esse álbum Já mostrei aí em vários outros vídeos Essa minha cópia do Revenge aqui Autografada pelo Bruce Kulick e pelo Eric Singer Bom, Revenge Na verdade a história do Revenge Começou quando o Kiss foi fazer uma música pra trilha sonora Do filme do Ken Reeves Bill & Ted Bogus Jorn Eu não sei como é que é o nome em português E tô fazendo o vídeo todo de cabeça, hein galera? Assim, as informações que eu lembro de cabeça Se vocês lembrarem de alguma outra informação Que eu não tenha mencionado aí nesse vídeo Coloca aí no comentário também Vamos compartilhar essa informação Eu vou falar aqui o que vier na minha cabeça O que eu lembrar do Revenge Das informações do Revenge Bom, e aí teve essa questão aí da trilha sonora E aí o Gene e o Paul Eles escolheram gravar a música God Give Rock and Roll To You E pra fazer a produção Eles chamaram o Bob Ezrin Que já tinha produzido Nas palavras do Gene e nas palavras do Paul O maior sucesso do Kiss Que foi o Destroyer E o maior fracasso Que foi o The Elder E segundo o Paul Stanley Ele fala que ele ficou muito insatisfeito com o The Elder E que o Bob Ezrin naquela época Tava muito zoado de cocaína E pra ele o resultado é horrível Os caras do Kiss eles não curtem muito o The Elder E a maioria dos fãs também Muita gente curte o The Elder Eu particularmente eu curto Porém eu não acho que ele se encaixa bem Na discografia do Kiss Apesar do Kiss ter Ao longo dos anos aí Os caras tentaram seguir moda Então eles acabaram modificando Mas aquele álbum ali Eu acho que ele destoa Do restante dos álbuns do Kiss Bom, aí os caras Pensaram no Bob Ezrin Porém O Stanley Ele estava reticente de fazer Um álbum inteiro Com o Bob Ezrin Eles não sabiam como é que o Bob Ezrin estava E aí o Gene resolveu dar um voto de confiança Falou, vamos fazer o seguinte Vamos chamar ele pra produzir Uma única música A gente vê como é que funciona Vê como é que vai ficar Se a gente curtir A gente faz o álbum inteiro E aí eles trouxeram o Bob Ezrin E aí eles fizeram I gotta give rock and roll to you True Que na verdade é um cover, né Do Argent Eles modificaram a letra E aí eles fizeram Curtiram E aí eles gravaram o vídeo também Lembrando Que nessa faixa aí Quem tocou a bateria Foi o Eric Singer O Eric Carr Já estava doente nessa época Já estava fazendo tratamento Porém O Eric Carr Ele implorou Pra que ele aparecesse No vídeo Tanto que naquele vídeo lá Ele está usando uma peruca Ele não tocou na faixa Ele não tocou nas gravações O Eric Singer tocou E eu lembro também Que na época Nos fóruns aí Do Kiss Muita gente falando Que o Eric Singer Ele já estava cotado Pra Pra integrar o Kiss Mesmo Se o Se o Eric Carr Não tivesse falecido De repente Se ele tivesse Conseguido vencer o câncer Muito possivelmente O Eric Singer Ele seria Seria chamado O Pro Kiss Esse Era os boates Que rolavam naquela época Se isso aí é verdade ou não A gente não sabe O Eric Singer Que ele já tinha sido Já tinha participado Da turnê solo Do Paul Stanley Em 89 Ele Na época Ele era baterista Do Alice Cooper E aí o Paul Stanley Chamou ele Pra fazer A parte de bateria Nas gravações Do Revenge Ele que estava Integrando a banda Do Alice Cooper O Eric Singer Fala que naquela época Pra ele Ele estava ali Como músico de estúdio Músico contratado Que ele não imaginaria Que ele iria Entrar na banda A menos que acontecesse Alguma fatalidade Como foi o caso Com o Eric Carr Bom God Gave Rock and Roll to You Funcionou Os caras resolveram então Chamar o Bob Ezrin Pra fazer o álbum todo E aí aconteceram Algumas coisas Interessantes aí No Revenge Primeiro que foi A participação Do Vinnie Vincent Muita gente não ouvia Falar do Vinnie Vincent Há muito tempo E aí segundo O próprio Vinnie Vincent Ele encontrou com o Dini Num estúdio de gravações E aí eles Começaram a trocar Uma ideia ali E tal E o Dini Teve a ideia De convidar o Vinnie Vincent Pra fazer Pra fazer Pra participar De algumas composições E aí ele acabou Participando Da Unholy A Jeswana E da Heart of Chrome Se algum aí Ele foi um divisor De águas também Na carreira do Kiss Kiss que estava Abandonando aquele visual Glam Lá dos anos 80 Passou a ter um visual Mais sóbrio Os caras voltaram Vestir preto Vestir couro E os caras Estavam com uma expectativa Muito grande Em cima desse álbum Eles chegaram a cogitar De chamar o álbum De Destroyer 2 Destroyer parte 2 Não vingou Acabou se tornando Revenge E outra coisa curiosa E outra coisa curiosa Também em relação A esse álbum Os caras fizeram Uma aposta Muito grande De que ele seria Um sucesso maior Que o Hot in the Shade Porém Não foi isso Que aconteceu Por incrível que pareça Eu gosto muito Do som desse álbum Mas o álbum Ele não vendeu Tanto quanto O Hot in the Shade Ele chegou A marca de disco De ouro Mas não alcançou Platina Os caras estavam Depositando Muita fé Que isso iria acontecer Não aconteceu E a turnê Por mais que muita gente Pense que fez um sucesso Absoluto Ela fez sucesso Mas não tanto Quanto o Hot in the Shade Também A turnê do Hot in the Shade Muita gente apostando Que o álbum Seria maior Que a turnê Seria maior E todo mundo Se decepcionou Se decepcionou não Se frustrou Na verdade Porque não foi isso Que aconteceu Estava todo mundo Tanto o Paul Quanto o Dini Quanto os produtores Gravadora Todo mundo esperando Que o sucesso Do Revenge Fosse maior Que o Hot in the Shade Isso não aconteceu Bom galera Então vamos falar Um pouquinho das músicas Bom A gente abre com Unholy Uma das minhas Faixas preferidas Com o Dini cantando Uma pegada Bem heavy Bem diferente Do que o Keys Vinha fazendo Na década de 80 Aí depois a gente Vem com Take It Off Que é uma faixa Do Paul Stanley E aí tem uma outra Coisa interessante Também O Bob Ezrin Ele queria Abrir com Unholy E depois ele queria Emendar com uma outra Faixa do Dini Que era a faixa Dominó Mas aí o próprio Dini falou Que não Que era melhor Usar uma faixa Do Paul Stanley E aí ficou O Bob Ezrin Insistindo ali A gravadora também E o Dini Bateu o pé Falou Não Vamos botar Uma faixa Do Paul Stanley Na sequência Que é pra gente Manter a paz Pra não ter Aquela guerrinha De egos ali Aquele ciuminho Do Paul Stanley Então os caras Emendaram com Um Take It Off Do Paul Stanley Bom Aí na sequência A gente vem com Tough Love Uma faixa legal Eu curto Aí depois a gente vem Com Speed Uma faixa do Dini Que aí eles colocaram Ali o O hino dos Estados Unidos Ali com o Bruce Kulik fazendo Aquele hino Ali dos Estados Unidos Bem Com a pegada Bem metal Eu acho Uma das faixas Mais fracas Não curto tanto Essa faixa Depois a gente vem Do Vinnie Vincent Do Vinnie Vincent Na composição Hot In The Shade Aí eu acabei Lembrando aqui De uma outra coisa Os caras fizeram Vídeos Então eles fizeram Primeiro vídeo Pra Unholy Depois eles fizeram Vídeo pra I Just Wanna Que é uma música Que tá mais lá Pro final Terceiro vídeo Foi o vídeo De Dominó E aí Depois eles fizeram Vídeo pra Every Time I Look At You Os vídeos Eles fizeram os vídeos Os vídeos foram bem Porém Não fizeram o sucesso Que eles estavam esperando O álbum Não decolou E aí depois Do quarto vídeo A Mercury Decidiu Não Não dar mais suporte Ao Revenge Meio que abandonou As divulgações Do Revenge Que deixou os caras Pistola Bom Aí a décima faixa A gente vem com Paralyzed Uma faixa que eu não curto muito Faixa número 11 A Just Wanna A faixa do Paul Stanley Em parceria com Vinnie Vincent Uma faixa que eu acho Muito legal também E aí por último A Care Jam 1981 Que é uma Homenagem Ao Eric Care Eles fizeram Umas colagens Com o material Que eles tinham gravado Do Eric Care Que na verdade É só uma homenagem Mesmo Essa faixa Eu confesso Que eu nem escuto Quando eu ouço O Revenge Eu nem escuto Essa faixa Mais uma homenagem Que eles fizeram E eles dedicaram O álbum Tem uma Dedicatória Dos créditos Ao Eric Care E aí o A gente pode ver Que tem as fotos Da época O Kiss Já com Um visual Bem diferente E infelizmente O álbum Não decolou Mas é um dos meus Preferidos E tenho certeza Que tem muito Fã do Kiss Que coloque Esse álbum Pelo menos No seu Top 5 Bom galera Vídeo de hoje É isso aí Espero que vocês tenham curtido Vou pedir mais uma vez Para vocês deixarem Aquele like maroto Para vocês me ajudarem A divulgar o Rods Online Para vocês compartilharem Nas suas redes sociais Divulguem aí Para os seus amigos Não esqueçam de comentar O que vocês pensam No Revenge Se vocês curtem Esse tipo de vídeo Beleza? Galera Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui